Fala, galera! Aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um React de Elemore Vault Battle Simulator. E hoje, olha essa passarela, mano. Os caracal já tem uns T-Rex ali. Mano, certeza que os caras vão levar um super marretão e vai direto no espinho. Daí vai cair lá nos T-Rex, daí temos dois trituradores giratórios e temos esse alvo. Que bicho que é esse, mano? Os caracal nunca vi, parece um demo. Beleza, começando com o búfalo, o rino-rino e isso, quem vem mais? A girafona. Leva de petada! Nossa, tinha uma balista ali! Caraca, é lotado de armadilhas, galera. Olha, essa passarela tá lotada, lotada de armadilhas e, pelo jeito, esse primeiro React aqui é com animais do jogo, sem ter animais modificados. Então, olha, que isso! E todo mundo sabe que o Abut gosta de animais modificados, né? Mas os do jogo também são legais. Ó, ogro, temos o demônio e temos o flagelo. Levou! Caraca, a bala está da nó, hein? Foi e levou na bunda. Não, não foi na bunda, não. Foi na perna. Vamos lá! Teve sorte, boa. Ó, eu queria que alguém levasse essa marretada, galera. Vamos ver, ó. Vai levar. Levou a marretada e... Nossa, foi pro espaço! Levou a marretada, vai virar comida de T-Rex ou não. Virou alimento de T-Rex, galera. Nossa, mano! Quem vinha aí? Eu tava errado. Temos criaturas modificadas. Caraca, o carinha do Roblox... Nossa! Nossa, o Pink se destruiu sozinho. Temos os Rainbow Fraights, galera. E o Green? Todo desengonçado. Desengonçado. Temos o Blue. Todo babão. Vai passar. Caraca, todos passaram. Só os dois que se lascaram ali. Agora é a parte do triturador, galera. Ó, o Green tá sortudo, manos. O Green tá muito sortudo. Levantou. E vai chegar no alvo. Bora ver se ele é forte. Caraca, o alvo é muito forte. Ninguém vai vencer esse desafio, manos. Foi lá, gigante da colina. Passou. Cara, o primeiro sempre passa, porque a baliza demora um pouco pra ativar, né? Deu o segundo. E o quarto são os que se lascam, porque ela demora pra ativar, mas quando ativa, ela destrói tudo. Os três foram destruídos pela armadilha. Caraca. Quem vem aí, quem veio, é o Bob Esponja Calça Quadrada. Temos o Robin e temos o Tyr. Caraca, o Tyr levou na bunda e caiu. E não levou dano nenhum, mas caiu de besta, né? Agora, o Bob e Bob teve sorte e agora o Robin também teve sorte, galera. Olha, ele tá com muita sorte, manos. Vamos ver se o Robin vai virar comida de T-Rex. Não levou, tá com sorte. Caraca, o Bob vai chegar. O Bob vai chegar e vai ver. Olha, o Robin também vai chegar. Bora ver se os dois vão ser capazes de destruir o monstruo alvo. Ninguém vai destruir, mano. Ele é muito forte, manos. Caraca, o monstruo forte e o monstruo alvo é muito forte. Quem vem aí, temos o Demogorgon. Ó, o Demogorgon, ele parece aquele monstruo alvo, hein? Temos um Velociraptor, temos o Grey e temos o Freddy. Caraca. Loco, olha, tá pisoteando o Velociraptor modificado. Nossa, o Freddy se lascou. O Velociraptor modificado tá indo aceleradão com uma unidade mais rápida do mundo. Que isso? Ah, não, se explodiu. E agora o Demogorgon, que parece muito o monstruo alvo, vai enfrentar. Vai conseguir? Vai conseguir e vai enfrentar o monstruo alvo, galera. Será que ele vai ser capaz? Eu acho que não. O monstruo alvo é muito forte. Chegou no monstruo alvo, levou um tapão, levou outro tapão, mas ele tá vivo ainda. Se ganhar, a gente finaliza esse desafio e vai pro próximo. Que isso, mano? Vai ganhar! Vamos, o Demogorgon, seu doidão! Caraca, olha isso, olha o ataque dele. Ele solta uma gosma. Vitória! Vitória do Demogorgon! Caraca, que louco, mano! Vamos assistir só mais esse último, porque o Demogorgon mitou e venceu do monstruo alvo, mano. Vamos ver se o T-Rex foi eliminado com uma flechada só? Caraca, a flechada é muito forte. O T-Rex foi eliminado com uma balistada só. E o amigão também, que é o Carcharal dos Otossauros. Galera, bora pro próximo desafio! Galera, chegamos nesse desafio do porco dourado. Que isso? Esse desafio que é uma passarela gigantesca em forma de caída, né? Com rolos gigantescos giratórios. Caraca, é uma passarela dourada, hein? Ó, caraca, toda especial. Com certeza tem um monstro ali dentro. Com certeza tem outro... Ó, aqui cai, aqui cai. Com certeza tem outro monstro aqui. Aqui cai de novo. E com certeza tem outro monstro aqui. E bora com esses amigôs que vão ativar o primeiro monstro. Nossa, é o monstro rola bosta, galera. É o monstro que parece aquele inseto rola bosta. Mas ele é lento, ele perde muito tempo. Vamos ver o próximo monstro. Caraca, velho, esse monstro é muito forte também. Acabou com o lobisomem. Ô, louco! E aí, amigão rola bosta? Tá, agora a família de gorilas. A família de gorilas... Vamos ver. Vai ativar o primeiro monstro, que é o rola bosta, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Ih, não ativou? Ô, louco, precisou de três pra ativar o monstro, manos? Enquanto os outros correm, o rola bosta pega o primeiro, né? Ih, encalharam tudo ali, galera. Ó, ele jogou um ali. E o Wolverine... Nossa! Vamos ver se o Wolverine... Ah, não conseguiu. Nossa, caiu! Ah, mas puxou junto. Que isso? Ele fingiu até que... Nossa, olha a altura que tá! Ah, agora os desafiantes são o Alossauro, o Carnotauro e o Carcharalodontosaurus, que é o dinodílico, o nome mais esquisito e longo do mundo, né, galera? Ó, galera, eu desafio vocês a falar um nome, escrever aqui embaixo nos comentários o nome de um dinossauro, que tem um nome mais esquisito que o do Carcharalodontosaurus. Comenta aí embaixo nos comentários. Mais esquisito e também maior, mas se for mais esquisito já vale. Comenta aí que eu vou responder vocês, vou dar um super coração no teu comentário. Então a palavra secreta de hoje vai ser um dinossauro com o nome mais esquisito que o Carcharalodontosaurus. E tem que ser um dinossauro real que existiu, galera. Pode ser um híbrido também. Comenta aí. Ó, ah, o Alossauro vai chegar. O Alossauro vai chegar no porco dourado. Não! Caiu no final! Ah, porco, seu doidão! Será que os animais selvagens, o tigre, o búfalo africano, o búfalo asiático e o urso polar vão conseguir? Tá. Ah, mano, é só correr. Ó, o tigre é um dos únicos que tem chance, porque ele é super rápido. Caraca, mas o búfalo asiático tá sendo mais rápido ainda. Tá, liberou o segundo monstro, o segundo titã. O búfalo asiático foi pro chão e o tigre tá vivo. O urso polar tá vivo e o búfalo africano tá vivo. Tá, o búfalo africano se lascou. Mano, o último monstro não libera, né? Não mostra qual que é. Que bizarro. Você tá vivo, amigão? Acelera, amigão. Bora... Levou nas costas. Bora chegar no porco dourado, manos. Ah, mas eles são muito pequenos. Vamos lá, urso polar. Caraca, eles são muito pequenos, galera. Se lascaram. Caraca, o tigre é mito. O tigre é mito. Ele merece muito chegar lá no porco. Mas ele tá todo quebrado. Ele tá com as patas quebradas, com as pernas quebradas. Levantou o amigão. Deu de cara no rolo giratório. Pô, cara, você merece. Ele merecia muito, galera. Galera, agora é hora de ver os esqueletos. Já pulei pra essa parte aqui, que saiu o segundo titã. Ah, isso que eu queria. Eu queria ver qual que era o terceiro titã. E é o flagelo gigantesco. E também eu quero ver os caras eliminando o porco dourado. E esses esqueletos, quando saem em quantidade gigantesca, pelo menos um vai dar uma espadada no porco. Bora ver. Ó, eles são muito bons. Esses esqueletos em grande quantidade são muito bons. Flagelo caiu lá. Vamos torcer pra pelo menos um esqueleto chegar no porco. Foi o esqueleto. Vai ser o vitorioso. Ah, eles não vão chegar, galera. Eles não vão. Só tem mais um. Só tem mais um. Ele vai chegar. Ele é o cara. Ele é o mito. Ele chegou com uma perna. Tem outra ali. Cara, você precisa levantar, pelo amor de Deus. Rugou tudo. Bora ver isso daí. Ah, não. Ah, chegou. Que louco. Chegou sem perna, sem nada. Galera. Não dá, galera. Ai, chegou. Os dois não chegavam a luz. Ah, só esse loucão. Galera. Esse bestão caiu de besta. Galera, bora pro próximo desafio. Galera, chegamos no terceiro e no último desafio. E como sempre, o último desafio é o melhor de todos. Olha essa passarela. Olha que louca, galera. Que bem feita. Que isso? Olha os arqueiros. Mano, muito bem feita. Esse é o tipo de passarela que o Abuchi ama, velho. Olha isso. Olha o tanto de armadilha. Muito louca. Tá perfeita, manos. E no final... Nossa, olha que louca. E olha isso. E os dinodinos já saíram aceleradões. Mano, o Velociraptor, ele sempre tem chance de vencer. Porque ele é muito rápido. Ele vai desfiando igual um louco dos desafios. Ele desvia de tudo igual um doidão. E ele é bem sortudo. Ele já chegou na passarela final. E já chegou no alvo. Venceu! Pô, meu amigão. Mas que rápido, mano. Já venceu. Já eliminou o tigre branco. Agora temos... Tá, o esqueletão. Temos o cachorro infernal. Cão infernal. E temos o Lava Golem. Mano, unidades grandes. Vocês já viram que se lascam. Mas unidades pequenas. E rápidas são as que vencem. E vai vencer de novo. Cara, esse desafio tá fácil, né? Ô, bestou ali. Caiu de besta. Colocou agora sim dinossauros modificados. E um tigre lá atrás só pra dar risada, ó. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater a meta de 500 likes. Vocês conseguem, né? Pelo amor de Deus, 500 likes. Pedi pouco dessa vez. Bora bater essa meta. E se quiser pode bater mil. Mas bora bater 500 likes. Nossa, lá vem o Terezinossauros. O Terezinossauros modificado. Nossa. E o nosso... Que isso, rapaz? Caiu de besta. Foi pro chão, mano. Todos perderam já. O Godzilla já foi pro chão. Carcharalodotossauros. Carcharalodotossauros. Temos o Alossauro. E eu acho que esse outro aí também é tipo um Alossauro, né? Já se lascou já. Todos se lascaram. Que isso. Se lascaram bonito. Quem vê aí quem são os próximos? Caraca, velho. Esse é o Spindoraptor. Que louco, mano. O Spindoraptor se lascou. Temos um dinossauro meio que Godzilla. Que louco, velho. O louco, ele é forte pra caramba? Ah, foi eliminado. Que isso. E, galera, nossa... Temos o Gorgon. Que isso, mano. Olha esses caras. É o Gorô, né? Temos o Gorô. Só temos os caras doidão. Galera, se você gostou desse vídeo, galera, de React de Animal Revolt e Better Simulator, já vai deixando o like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Comente a palavra secreta do vídeo que eu falei no meio do vídeo. Mano, o Godzilla não ia embora. Quase foi pra lua. Muito bom pra assistir aí. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!